Você quer ser só agressivo, o deixe a sua burda ardendo Caralho, caralho Quatro paredes, eu vou acabar contigo, pois Quatro paredes, eu vou acabar contigo, pois Caralho, caralho Caralho Quatro paredes, eu vou acabar contigo, pois 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 Caralho, caralho Quatro paredes, eu vou acabar contigo, pois 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 Veca, 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 veca Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Filha da... Soca, soca, se nem se preocupa Soca 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 para você Emite bagas soca 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 Se está sem me preocupação emite É um filho, é Samin, é Samin, é Samin, é Samin É Samin, é Samin, é Samin É Samin, é Samin, é Samin, é Samin É Samin, é Samin, é Samin, é Samin Música Música É o DJ L.A. tá ostentando o beat porra Música Rebola no meu caralho Rebola no meu caralho Mola no meu caralho Paralho DJ Você tá brabinho Ela desce o cu Quando tu solta o pontinho Paralho DJ O DJ L.A. tá ostentando o beat porra Música 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 Rebola no meu caralho Rebola no meu caralho Mola no meu caralho Mola no meu caralho Paralho DJ Você tá brabinho Ela desce o cu Quando tu solta o pontinho Paralho DJ Você tá brabinho Ela desce o cu Quando tu solta o pontinho E ai Música Sonho Melhor no meu caralho Música E ai Como roda piroca, como roda piroca É sequência de mente, mente, bota, não é soca, toque A três perna vai pirãe, como é sua xoxota A três perna vai pirãe, como é sua xoxota É sequência de mente, mente, toma, toma, soca, soca, vai pirãe A paz é fora, continua o roda piroca, piroca, não é soca, toque É sequência de mente, mente, toma, toma, soca, soca, vai pirãe A paz é fora, continua o roda piroca, como roda piroca É sequência de mente, mente, bota, não é soca, toque A três perna vai pirãe, como é sua xoxota A três perna vai pirãe, é sequência de mente, mente, toma, toma, soca, toque A três perna vai pirãe, como é sua xoxota É sequência de mente, mente, bota, não é soca, toque A três perna vai pirãe, como é sua xoxota A três perna vai pirãe, como é sua xoxota É sua xoxota, é sua xoxota, é sua xoxota É sua xoxota, é sua xoxota, é sua xoxota, é sua xoxota Ela encostou e endureceu e a novinha ficou louca Pode ouvir o tamanho Pente de boca 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 E hoje eu quero que se foda Pente de boca Que se foda a porra toda Se fero Ela encostou e endureceu e a novinha ficou louca Pode ouvir o tamanho Pedre de boca, 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 pedre de É de boca, é de boca, é de boca. É de boca, é de boca, é de boca. Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Ela me chama de puta, eu chamo ela de amor Vou tacar nessa pra você, o jeito que ninguém tacou Essa piranha do Parque União Gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na Volanda Gosta de fazer orgia Gosta de fazer orgia Ela me chama de puta, eu chamo ela de amor Vou tacar nessa pra você, um jeito que ninguém tá com Vou tacar nessa pra você, um jeito que ninguém tá com Vou tacar nessa pra você, um jeito que ninguém tá com Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau